Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tô aqui na minha cozinha, coloquei o tapete interativo em cima da mesa da cozinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu acabei de tirar uma foto e mandei pra Shopee e tô pedindo reembolso. Gente, por quê? Gente, tudo bem que o produto, a especificação do produto, ela diz que o produto tem 90 por 1,20. Beleza. Eu não li, gente, isso daí, tá? Mas a foto inicial, como eu deixei no vídeo anterior, mostra um pai sentado no tapete com um bebê, com uma criança, né? É, brincando. Ainda sobra espaço em volta. Então, eles usam, utilizam uma imagem pra vender o tapete e lá dentro, né, da loja, a especificação é outra do produto. Beleza. Posso ter errado, sim, né, de ter, não ter visto, né, a especificação do produto, né, fui pela imagem. Mas, você utilizar de uma imagem e vender outro produto, isso é propaganda enganosa, gente. Então, eu estou solicitando meu dinheiro de volta. E, é, gente, eu entrei ontem no site e tava vendo, né, que por 15 reais a mais eu consigo comprar um tapete de 1,80 por 1,20, ou por um negócio assim, gente. É um tapete que vai atender o que eu, o meu pensamento, né, o que eu queria, o que eu quero, que é pras duas bebês. Porque esse tapete aqui, gente, sinceramente, não dá pras duas bebês. Dá agora, que elas estão pequenininhas, elas ainda vão fazer 4 meses, essa semana que vem. E, daqui, gente, 3, 4 meses, elas provavelmente nem vão estar utilizando esse tapete, tá? Então, eu preciso de um tapete maior. E eu, justamente, comprei esse tapete por causa da imagem ilustrativa inicial do produto, sabe? E chama a atenção, né? Um produto, um pai sentado, né, com uma criança. Como eu deixei na foto anterior, vou deixar aqui também pra vocês verem. É, ainda sobra espaço, sabe, em volta. Eu falei, poxa, vai ser bom que a gente vai poder sentar e brincar com elas, né? E, por 38 e pouco, né? E, ainda bem que eu tive o cupom de desconto, gente, porque o frete seria 20 e poucos reais. Então, saiu, né, por um e pouco o frete. É, mas eu, gente, o produto é bonito, tá? Não estou falando da estética do produto, ele é bonito. É, o tapete, realmente, gente, é um tapete térmico, tá? Não é esse o problema. O problema, pra mim, é o tamanho. E eu achei, gente, ele fininho, tá? É, sinceramente, eu achei que os tapetes emborrachados seriam um pouquinho mais grosso. Por quê? Na verdade, como eu disse no outro vídeo também, ele não protege o bebê, tá? Ele, sinceramente, se você coloca ele sozinho no chão, é... Provavelmente, o bebê, se bater a cabeça, vai machucar, tá? A testa, por exemplo, a Débora, eu coloquei ela em cima da cômoda, eu estava com ela, tá, gente? É, em cima do trocador, de bruxo, pra me abutuar, né, a roupinha dela que era atrás. Ela foi, ficou com a cabecinha, de repente, ela não aguentou, bateu a cabecinha em cima do trocador, e o trocador dela é meio fofinho, mas mesmo assim, gente, a força que ela bateu, que ela não aguentou, ficou vermelhinho assim, então vocês pensem, né? Por mais que isso daqui, né, seja um, é... Vamos dizer assim, um emborrachado, gente, é muito fino, tá? Muito, sabe? É 5 milímetros, muito fininho. Eu achei que o produto tinha que ser um pouquinho... É... Eu acho, né, gente, que o produto tem que ser um pouquinho mais grossinho, tá? É isso, por isso que eu estou pedindo reembolso, tá? Porque o produto, eu achei que ele era bem maior, porque eu preciso de um produto maior, tá? E eles estamos, tipo assim, a foto mostra uma coisa, e o produto, né, a especificação mostra outra. Eu não vi especificação, estou errada, mas eu fui pela imagem. Se você oferta uma imagem e vende outro produto, nós estamos errados. Qualquer pessoa, gente, se eu mostrar essa geladeira branca e vender uma geladeira vermelha, é, eu estou errada, eu estou fazendo propaganda enganosa. Então, é... Isso é crime, né? Então, assim, eu estou pedindo reembolso pra poder comprar outro tapete maior. E eu continuo mostrando pra vocês aqui, gente, o que que deu, né, a Shopee. Se eles vão fazer o reembolso, né, se o vendedor vai aceitar e como que vai ser, né? Eu continuo mantendo vocês informados aqui. E, gente, vou mostrar pra vocês, tá? Eu coloquei no pau de selfie aqui, pra ver se fica melhor, né, gente, porque meu braço é demais. Estou fervendo a água das meninas ali, ó, pra poder fazer as mamadeiras, tá? Já vai dar 10 horas, vou começar a fazer o almoço. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, que o nosso carro não está aqui, tá? O que aconteceu? Sábado eu fui abastecer, né? E meu marido levou o carro ontem. Meu marido levou o carro ontem pra oficina, tá? Ele, graças a Deus, gente, é um carro bom, um carro de garagem, como eu já disse pra vocês. Mas, ele, graças a Deus, quase não dá defeito, tá, gente? Negócio é o seguinte, eu abasteci o carro, tá, gente? Você está acostumado a abastecer o carro a álcool. Eu abasteci o carro, gente, com 50 reais de gasolina aqui na minha cidade mesmo, num sábado, né? Porque ele estava na reserva, como eu ando bastante aqui dentro da rua. E o carro começou a engasgar. Pensa bem, né? E, gente, aí, beleza, a gente ligou. Eu coloquei de manhã, gente, a gasolina, tá? O carro estava bem, fui na rua bem, cheguei em casa, guardei o carro. De noite, a gente foi sair pro aniversário com as meninas e o carro começou a morrer, né? Quatro vezes. Ligava e morria, ligava e morria, engasgava. Aí, é... Daí, então, gente, todos os dias está acontecendo isso, tá? Aí, no domingo, eu acelerei o carro, liguei, consegui ligar ele, acelerei, acelerei o carro. Gente, saiu em torno de dois copos de água aqui no meu chão. Meu marido falou assim, você jogou água aqui? Eu falei, não, gente, era a água da gasolina, tá? E aí, ontem, eu fui sair com as meninas. Aliás, antes de ontem, eu fui sair com as meninas e o carro morreu de novo na rua, gente. Então, assim, pra mim não ficar a pé com essas crianças, eu levei o carro lá na oficina, porque o moço falou que era pra levar só ontem, mas eu levei porque eu já estava na rua. Levei e falei, olha, vou explicar o que está acontecendo. Aconteceu sim, eu expliquei pra ele que o carro estava bom, eu abasteci o carro, o carro começou a dar problema. Ele falou, é a gasolina. Logicamente que carro dá problema, gente. Todo carro pode estar, tipo assim, né? Pode dar problema, né? Ninguém está livre disso. Mas o carro estava bom, né? Foi eu colocar a gasolina e o carro começou a morrer, né? Engasgar. Então, isso daí, a gente chegou à conclusão que é sim a gasolina, né? Então, é isso, gente. Vamos ficar de olho, né? Porque não é porque a gasolina agora está um pouco mais baixa, né, gente? Está abaixando aí por causa que é obrigatório que eles vão fazer graça, né? E acabar aí com o bem que a gente tem. Gente, eu vou fazer as coisas aqui, tá? Vou fazer o almoço. E hoje nós temos de novo aqui pra Muriel. Ontem nós fomos fazer exame das meninas. Fui fazer ultrassom, gente, da cabeça, tá? Graças a Deus, gente, está tudo bem. O médico falou que está excelente, tá? Foi o mesmo médico que fez as minhas ultrassom de... De... Ai, meu Deus. Quando eu estava gestante, gente. Eu esqueci. De pré-natal, né? E foi, inclusive, ele que descobriu a alteração de peso das meninas. Foi a última ultrassom que eu fiz, né? Um excelente médico. E ele falou... Olhou as meninas e falou... Nossa, elas estão enormes. Estão lindas, né? Estão bem, graças a Deus. E, graças a Deus, o exame deu tudo bem. Hoje nós vamos fazer um ecocardiograma com dupla aí nas meninas, tá? E, gente, no início do mês, elas têm consulta. As duas consultas, gente. Porque a médica não veio no dia 18, né? Então, remarcaram pro início do mês. Aí, conciliou, gente, as duas consultas com os dois pediatras no início do mês. Eu não posso fazer nada. Se eles brigarem, se eles falarem... Ah, não. Por que você foi nenhum no outro? Assim, eu vim antes, mas não teve como, né? Vocês não vieram. Então, infelizmente, agora são as duas consultas juntas. Vamos bem dizer, dois dias de diferença, gente. E é isso, né? Eu vou ter cuidado das minhas coisas, porque lá pras duas horas da tarde, gente, nós temos que sair pra poder tá levando as meninas pra fazer em Muriaé esse exame ecocardiograma com dupla. Gente, esses exames são por prematuridade, tá? Por serem prematuros, eles têm que checar se tá tudo ok com as crianças, tá bom? Então, é isso. Vou cuidar das coisas aqui, que qualquer coisa eu gravo pra vocês. Oi, gente. Eu acabei de chegar com os meninos em casa. Nós távamos em Muriaé. Vamos fazer um exame, né? Que o doutor, um pediatra, tinha passado pra elas, né? Amanhã elas vão ter que ir fazer outro exame também, né? E aí, eu aproveitei, né? E fui pegar um recebido que uma amiga minha, né? Falou que ia fazer pras meninas. E eu amei, gente. Quando ela falou assim, ah, eu vou presentear as meninas, né? Com esse recebido, né? Eu amei. Eu vou deixar o arroba dela aqui. É a Carol, gente. É a Carolina, né? Eu vou deixar aqui o arroba dela. Vocês seguirem ela lá no Instagram, tá? E se vocês quiserem, né? Ela pode também tá fazendo e tá enviando aí pra, no caso, vocês estarem eternizando aí, né? No caso, o que vocês quiserem, né, gente? Ela tem muito trabalho bonito, né, gente? Olha só. Aqui é em MDF, né? Aqui atrás. Aqui pra me colar, né? Direitinho. E é isso, gente. Olha que lindeza, né? Ela ainda fez o significado dos nomes das meninas ainda. Lavinia significa a que purifica. E Débora significa abelha. Aqui, gente, essa foto, eu escolhi essa fotozinha delas, né? Lavinia e Débora, né? Ela perguntou se eu queria que fizesse separado, né? Individual, né? Uma plaquinha pra cada. Eu falei, não. Eu quero que faz as duas juntas, né? Porque, assim... Eu não sei, gente. Eu queria que fizesse as duas juntas. Achei que ficou muito lindo, assim, né? Aí, aqui, ó. Lavinia, Freitas de Carvalho. Data de nascimento. Horário de nascimento. Peso. Centímetros. Hospital, né? Débora Freitas de Carvalho. É horário de nascimento, né? Data. Peso. Centímetro. E o nome da mamãe. E o nome do papai. Gente, ficou muito lindo, né? O que vocês acharam, gente? Escrevem aí. O que vocês acharam dessa... Vou colocar na parede, gente. Lá no quarto delas. Vai ficar lindo. Maravilhoso. Carol, eu amei. Tá? Muito obrigada. Que Deus abençoe. E, assim, que Deus abençoar o trabalho das suas mãos aí. Porque tá perfeito, tá? Vou deixar, gente, o arroba dela aqui. Vocês vão lá. E sigam ela lá no Instagram. Tá, jóia? E é isso, gente. É muito lindo, né? Só Deus mesmo pra abençoar, né? Todo mundo aí que tem abençoado nossas meninas, né? Nos abençoado através, né? Também de estarem abençoando nossas pequenas. Oi, gente. Acabamos de sair, gente, do consultório. Graças a Deus tá tudo ok. Acabamos de fazer o exame, gente. Nosso ecocardiograma. Graças a Deus tá tudo bem com a gente. É ele, meu amor. Lavínia, gente, acabou. Todas as duas acabaram de mamar. Mas, dona Lavínia tá aqui. Querendo mais de mamar, gente. Olha só. Chupando a boca. Eu não, gente. Eu sou mais calma. Eu sou mais gordinha, mas eu acho que eu tô comendo menos que a minha irmã. Né, gente? Minha avó tá aqui. Você quer aparecer, vovó? Gente, a Lavínia tá precisando de um bico. Não, vovô? A Lavínia tá precisando de um bico. Ela não chupa o bico, mãe. Não, porque ela fica... Ela não chupa. Mamãe já deu o bico pra elas. Elas não quis. Joga fora. É isso, gente. Daqui a pouco nós vamos embora. Estamos esperando o carro pra gente ir pra casa. Em nome de Jesus. Né, meu amor? Oi, gente. Hoje já é outro dia, tá? Estou passando aqui pra finalizar esse vídeo. Ontem, nós levamos as meninas, né? Pra fazer o ecocardiograma com Doppler. Essa semana, gente, eu fui duas vezes, tá? Fazer exames nela. Elas fizeram, né? É ultrassom. Elas fizeram, gente. A ultrassom da moleira, né, gente? É transfontenela que chama. É um negócio assim. É pela prematuridade. Graças a Deus, tudo ok. Fizeram o ecocardiograma, gente. A médica falou que eu tenho que repetir com um ano de idade, né? Pela prematuridade. E é isso, gente. Mas ainda vou mostrar, né? A pediatra. Porque a consulta é só no dia 8. E é isso, né? A gente, graças a Deus, hoje eu não tenho que sair com elas pra outra cidade. Mas, gente, eu vou ter que sair pra ir na rua. Tem que ir no correio, colocar. Devolver o tapete, tá? Interativo, aquele tapete. Que eu falei pra vocês, né? Eu fiz o reclamação na Shopee, né? E o vendedor aceitou, né? A devolução e a devolução do dinheiro, gente. Gente, eu sei. Eu falei aqui, né? Que eu não olhei a descrição do produto, gente. As metragens. Beleza. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é que a imagem inicial de oferta do produto condiz com o tapete maior. Se a pessoa mostra uma coisa e vende outra, mesmo que embaixo esteja especificando, ele também está errado, gente. Porque a pessoa pode fazer igual eu fiz. Comprar pela visão. Apenas, né? Pela, tipo, olhou, né? Ah, vou comprar, né? Então, assim, eu fiz errado e eles também estão errados, gente. Eu falei isso com eles, tá? Porque eles não... Tipo assim, o certo... Se o tapete é um tapete de 90 por 1,20, tinha que ter um tapete por 1,20, né? De 90 por 1,20 na oferta. Tipo assim, na imagem inicial, pra chamar a atenção das pessoas. E não um tapete, né? Grande como tem na imagem, como eu mostrei pra vocês. Então, assim, eles aceitaram a devolução do dinheiro e a devolução do produto, né? Então, eu vou tá indo no correio colocar e depois eu vou tá comprando, né? Um maior aí pras crianças. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, tá? Assista o vídeo até o final pra poder tá me ajudando aí e me ajuda a bater, gente, esses 2 mil inscritos, tá? Rumo a 2 mil inscritos aí. Vamos ajudar aí meu canalzinho a crescer, tá? Joia, fica com Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família. É um ótimo dia pra você aí.